Aí ó, fazendo uma limpezinha no meu quintal, belezinha, eu com a mulher, família, belezinha, ó, ficou bonito, quem precisar de uma pessoa para limpar quintal, eu estou disponível, ó meu moleque aí, ó, trabalhadorzinho, o único problema é o vizinho do lado aqui, o quintal, uma lixaiada, não limpa. Ó a bagunça dos pneus, já deu, já deu, já deu, teve larva aqui já, mas não tem jeito, não resolve. Agora, agora eu aqui no meu quintal, limpando meu quintal, não tem onde jogar o lixo, eu peguei, vim, fui jogar na frente da minha casa, pedi para eles, para eles tirarem o carro deles, que estava na frente de casa, onde eu ia colocar o lixo, o lixo, o lixo que não pode colocar na, na calçada, aí ele achou ruim, ele levou na ignorância. Então, daí, vocês estão vendo aí, né, ó, que eu joguei na beira da rua, o cisco, está o moleque jogando ali, ó, na beira da rua, eu pedi para tirar, eles não quis tirar, com, com, com ignorância. Eu pedi para tirar, que eu ia jogar o lixo ali, é o único tempo que eu tenho, o único tempo que eu tenho para limpar meu quintal, é esse horário. Aí, 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 aí eu não vou tirar, está na rua, beleza, tudo bem, o Vitão joga ali, eu ia jogar aqui, aqui errado. Eu, ó, aquele dia eu joguei cisco ali, você fez eu tirar, você lembra? Não, você falou, não, pode tirar, quem jogou o lixo aqui, pode tirar, que aqui não é lugar de jogar lixo. Mas o lixo, você sabe que tem que colocar lixo, tem que ser acumulado da forma correta. É, correto, mas ali está errado? Hã? Ali está errado? Está certo jogar lixo ali, olha o carro do cara ali, olha o risco do carro do cara. Olha lá, aqui, ó. Olha lá, aqui, ó.